Na última segunda-feira, 10 de junho, Rihanna foi anfitriã de um evento em Los Angeles para o lançamento de sua nova linha de produtos capilares, Fenty Hair. Durante o evento, a artista aproveitou para abordar uma questão que vem gerando grande expectativa entre seus fãs. O tão aguardado nono álbum de estúdio, apelidado de R9. Rihanna também desmentiu rumores sobre uma terceira gravidez, trazendo um panorama completo de suas atividades recentes e futuros planos na música. Rihanna, que não lança um álbum desde Ante, em 2016, falou sobre seu processo criativo atual em uma entrevista ao Entertainment Tonight. Ela mencionou estar pronta para voltar ao estúdio e redescobrir sua paixão pela música. Para mim, a música é uma nova descoberta. Estou redescobrindo coisas, disse a cantora, destacando que tem trabalhado no R9 por tanto tempo que sentiu a necessidade de deixar o projeto de lado temporariamente. Agora, com novos ouvidos e perspectivas, Rihanna pretende revisar e potencialmente recomeçar parte do trabalho já realizado. Apesar das especulações sobre uma possível aposentadoria, alimentadas por uma camiseta que dizia Eu estou aposentada, Rihanna esclareceu que isso não passa de um mal-entendido. A cantora explicou que a frase completa na camiseta era uma piada sobre seu estilo pessoal. As pessoas foram estimuladas com aquela palavra aposentada. Ninguém leu a outra linha. Comentou, reafirmando que não está abandonando a música. Além da música, Rihanna continua expandindo seu império empresarial com a marca Fenty Hair. Durante o evento de lançamento, ela brincou sobre a demora em lançar novos projetos, mencionando que o R9 é o projeto que mais tempo levou para ser concluído. Mesmo assim, ela enfatizou que não quer negligenciar as músicas já criadas e que está disposta a reavaliá-las com uma nova perspectiva. Outra questão abordada por Rihanna foi os rumores de uma terceira gravidez. A artista, que já é mãe de dois filhos, confirmou que não está grávida no momento, mas expressou seu desejo de aumentar a família no futuro. Definitivamente teria mais filhos, afirmou, encerrando as especulações sobre uma nova gestação. Desde o lançamento de Ant, Rihanna se dedicou principalmente ao seu lado empresarial, alcançando o top 10 de celebridades mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes. Contudo, ela não abandonou completamente a música, lançando singles como Lift Me Up para a trilha sonora de Pantera Negra, Wakanda para Sempre e realizando apresentações pontuais, incluindo no Super Bowl de 2023 e na cerimônia do Oscar no mesmo ano. Gostou do conteúdo? Então considere curtir, comentar este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Tchau e nos falamos na próxima trend.